Esse gabinete aqui eu acho que eu comprei em 2013, eu acho que é um patola, e tá... Sem luz até hoje, vou dar um jeito de adaptar aquele regulador e uma fontezinha dessa aqui dentro do gabinete e fazer uma semifonte. Aqui tem um arranhadinho, e esse lado aqui tá pior, esse lado aqui tem um arranhadão. Interessante cara, que ela... qualquer lado dela serve como frente né, não tem polaridade. Front or here, mas eu acho que quem manda é a alça, que eu posso virar né, virar a alça. Vou dar uma olhada rápida aqui por dentro. Quando eu comprei esse regulador aqui, eu pensava em uma coisa maior. Esse camarada aqui, o anúncio fala que dá até 8 amperes, e até algo em torno de 400 watts. Ele entra de 6 a 50 e poucos volts, sai de 0 a 50 volts, e a corrente eu tinha falado 8 amperes, e até perto de 400 watts. Para eu aproveitar essas características, eu teria que ter uma fonte maior né, e essa aqui não dá né. Isso aqui é 12 volts 5 amperes, vai dar no máximo 60 watts. Mas olha a situação aqui da minha caixa, vou botar de lado aqui. Não dá para se esperar muita coisa né. E eu vou, essa fonte aqui, ainda vou tentar botar uns capacitores de filtro nela aqui na entrada. Então, não dá, não dá muito recurso aqui ó, não dá muito recurso. Tem uma outra coisa aqui, que ele tem um espador de calor né. E algumas aletas ali, não sei se é suficiente. Mas como vai ser para baixa potência, esse troço está parado, esse gabinete aqui, desde a década passada. Então, vou dar um jeito de pelo menos usar. Se eu não gostar, eu faço outra coisa outro dia. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tenho de opções aqui. De filtros, eu tenho algumas coisas aqui no meu almoxorifado. Isso aqui poderia ser uma opção. Já tenho os toroides, já tenho o capacitor. Aqui eu tenho mais alguma coisa também. Deixa eu ver o que eu tenho de transformador. Eu tenho alguns transformadores, alguns capacitores, alguns dissipadores de calor. E é tudo para projetos que eu já usei no passado né. Mas ali naquele gabinete de plástico, não vale a pena botar um toroide desse. Nem entra ali, nem cabe. Capacitor eletroide daquele tamanho também não. Então, vou aceitar os 60 watts mesmo. Estou na caça de um pino daquele, um conector daquele de tomada de três pinos. Que é usado em CPU. Que é usado em fonte. E eu acho que eu tenho aqui. Procurando no lugar errado. Mas eu achei. Além de uns relés de estado sólido que eu tenho. Válvulas solenoides. Da época de projetos para cervejaria. Está aqui olha. Agora. Três pinos. Achou. Bonitinho né. Zeradinho. Então. Se na frente eu colocar o display. Ok. Esse camarada lá atrás. O filtro. Pode ser. Junto do aterramento ali. Da carcaça. Está. Esbolsado uma ideia.